Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elane Bast conta por quê. Comprar carro à vista é para poucos, e não é o caso da Clarisney. A família precisava trocar o antigo, procurou financiar um usado e foi em várias agências de carros. Ele só falava assim, escolhe baixo, escolhe baixo, escolhe baixo. Eu não sabia o que era, eu falei, será que meu nome está sujo, né? Agora, um Gustavo Lima volta após restringir tudo e comprova o que muita gente já imagina sobre ele. Famoso cantor Gustavo Lima, volta após restringir tudo e publicação comprova o que muita gente já imaginava. Não há dúvidas de que o cantor sertanejo Gustavo Lima, que tem uma mansão absurda, ao longo de anos de carreira, conquistou o coração de milhões de fãs e se tornou o artista mais querido e respeitado do Brasil. Inclusive, um recente fato envolvendo o cantor sertanejo deixou o público com uma pulga atrás da orelha e agora um fato comprova tudo o que muita gente já imaginava sobre ele. Acontece que Gustavo Lima teve o seu Instagram bloqueado, provavelmente pelo lançamento de uma música nova, e por isso a conta foi restringida. Agora, o perfil oficial de Gustavo Lima fez um anúncio, informando a volta do cantor à rede social e provando que realmente foi isso que aconteceu, e o anúncio provou que muita gente já esperada. Olha quem chegou, já está com alguém, ontem terminou, voltou, falou que não estava bem, publicou o perfil do Gustavo Lima, divulgando a música e informando a volta após conta no Instagram ser restringida. Famosa faz revelação sobre o sertanejo. Roberta Miranda voltou a falar a respeito de uma grande polêmica que se envolveu com o famoso. Em recente entrevista ao podcast Inteligência LTDA, a sertaneja deu detalhes da situação. Quando eu ameaço de entrar, o segurança, que é o Paulão, meteu a mão e disse em aqui você não entra. Eu falei em tudo bem. Voltei para o meu carro junto com o meu segurança, detalhou.